Abertura Oi, eu sou Flávia Simon, responsável da área de marketing do Google, a área de B2C, que cuida basicamente dos usuários da plataforma da companhia e também das marcas, todas elas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de YouTube, eu acho que me convidaram aqui no palco, primeiro para mostrar que o Google tem uma área de marketing, a gente não só vende mídia, mas também cuida da marca das nossas plataformas. YouTube, eu acho que é uma plataforma que tem as ideias mais sexys que estão acontecendo hoje no Brasil. E o segundo motivo, eu que pedi para estar aqui, na verdade, para fechar negócio com vocês, a gente está cheio de ideia, cheio de projeto especial, e eu acredito que depois dessa apresentação, espero que despertem em vocês outras ideias que a gente possa fazer junto. Então, vamos começar. Minha apresentação é bem rápida, o objetivo é apresentar um case que a gente acabou de fechar, que é o case do Carnaval, um projeto que a gente acabou de fazer dentro da plataforma. Mas, antes disso, o pessoal de vendas pediu uma apresentação meio open kimono, assim. Mostra como é que o marketing do Google está pensando, qual é a visão da companhia para as marcas, o que vocês acreditam, como é que vocês funcionam, e como é que vocês estão fazendo essas formulinhas que estão dando certo. Então, a gente teve três grandes projetos no mercado, um foi o Palpita Brasil na Copa do Mundo, o outro foi o Sertanejo, e o último foi o Carnaval. Mais de 30 milhões de pessoas assistiram a esses projetos, a esse conteúdo. Muitos deles ainda estão no YouTube. Alguns números a gente briga frente a frente aos Estados Unidos, então a gente ultrapassou números como o YouTube, o live do YouTube, onde a média que o usuário ficou conectado assistindo ao show foi cinco minutos, e no Sertanejo foi 37 minutos. Então a gente briga nesses cases frente a frente com os Estados Unidos. E, no fundo, não existe uma fórmula de sucesso. Meu amigo Cris Dias, que está aqui, sempre falou para mim que não existe uma fórmula para fazer um viral, senão todo mundo acordava um dia e ia lá na internet e fazia um viral. Mas eu acho que todo mundo aqui, tanto Nisan quanto Aileen, com a visão da agência, com a visão de mídia, de display, e agora uma visão de marketing dentro da empresa, tentam pelo menos documentar quais são os nossos manifestos, as nossas crenças, e qual foi o caminho que a gente tomou para chegar no sucesso. Então, é mais dividir mesmo como a minha equipe funciona. Marketing no Google se escreve assim. A gente acredita e respira conteúdo. Tudo o que a gente faz, desde campanhas até grandes projetos, não só no YouTube, o Chrome é um exemplo disso. Tudo o que a gente tenta fazer está ao redor de conteúdo, a gente acha que é através dele que você encontra com o usuário, que você dialoga com ele, que você ganhe o mind and heart dele, que você consegue posicionar a sua marca, ou atingir qualquer outro indicador, seja engajamento, seja vendas, seja ligação de call center, como foi o caso da Oi, no projeto de carnaval que vocês vão ver a seguir. Isso não é lúdico, quer dizer, a Aileen dividiu alguns números, 2,5 bilhões de vídeos assistidos no YouTube todos os dias. Em 60 dias, a gente produz mais conteúdo no YouTube do que nos últimos 60 anos de produção de TV. E daqui a quatro anos, a gente espera que 90% do dado da internet, o web data, seja vídeo. A gente torce para que não seja só pornô, ou pirata, ou vídeo de cachorrinho. A gente tem certeza, na verdade, que isso está evoluindo para um conteúdo premium. Então, a gente tem alguns statements, como o producer, o manager da Lady Gaga, Justin Bieber, falando que hoje ele pensa para a plataforma YouTube, ele produz videoclipe para a plataforma YouTube. Quem, há cinco anos atrás, imaginaria que a gente teria o maior concurso de música clássica, o Symphony Orchestra, acontecendo dois anos seguidos. Acabou de acontecer em Sydney, onde a gente conseguiu eleger os maiores músicos de música clássica, a partir de usuários de YouTube. Quem, há cinco, seis anos atrás, falaria que o Obama faria um speech exclusivo para o YouTube, respondendo a perguntas dos usuários. Quem imaginaria ESPN, como equipe de produção dedicada ao YouTube na Copa, aqui para o Brasil. Então, a gente está falando de conteúdo premium, a gente está falando de conteúdo que fala com o usuário. E quando a gente fala de marketing no Google, ou pelo menos na minha equipe, é sempre atrelado à palavra experience. E experience traz o balanço do usuário, a relevância que o usuário tem. A gente não produz conteúdo por produzir conteúdo. A gente produz conteúdo para conversar com o usuário. Então, a gente acredita muito nessa estratégia de content experience. Eu estou mostrando alguns manifestos, algumas coisas que permeiam as nossas reuniões e as nossas decisões. Eu acho que, como vocês cuidam das marcas, então, tem que tomar decisões aonde investir, o que fazer, qual projeto apostar, qual é a mensagem, como é que a gente vai entregar essa mensagem. E a gente acredita cada vez mais que o usuário está muito afim de passar por experiências, e não só simplesmente uma mensagem de venda. E quando a gente vai para campo, quando a gente decide, não é à toa que a gente decidiu por Copa do Mundo, decidiu por sertanejo, decidiu por carnaval, e temos um calendário forte pela frente de interação com o usuário do YouTube, a gente veste a nossa... A gente instiga parceiros de conteúdo para a plataforma. A gente estava com a ESPN. E a ESPN, o tema da ESPN, é a informação é o nosso esporte. Eles são viciados em informação, talvez a maior unanimidade em termos de esporte. E durante o processo da Copa do Mundo, a cobertura da Copa do Mundo, eu falei uma frase que um amigo meu também falou numa reunião, o Champs, ele não está aqui hoje, mas que eu repito muito para a equipe, que é assim, imagina quando você abre o vídeo do YouTube e vê um repórter com o microfone na mão, com um terno, o zoom, a câmera bem zoomzada nele, você espera duas coisas desse cara. Ou que ele vomite, ou que ele seja pego por um furacão. A única coisa que você não espera desse cara é que ele comece a falar a reportagem, que ele te dê aquela introdução, que ele fale a notícia, que ele resuma para você o que está acontecendo no mundo. Isso é um modelo muito old school. A gente quer rock and roll. O usuário quer rock and roll. O usuário quer o auge do entretenimento. O usuário quer o que o amigo Martini fala de edutaining. É isso que ele quer. E se ele não entendeu a piada, se ele não entendeu a informação do seu produto, se ele está fora do contexto, basta ele dar um Google e ele entra no contexto. Esse novo diálogo, a gente está com os olhos bem abertos para isso, e a gente ajustou isso no projeto da ESPN, que a gente lançou, no meio da campanha, o que a gente chama de Batalha dos Palpites. Então, a gente chamou artistas, cantores, para falar diariamente do que estava acontecendo na Copa, na visão deles, batalhando, competindo com youtubers. Então, a gente chamou PC Siqueira, Felipe Neto, Jacaré Banguela. Isso viralizou. Chegamos a 10 milhões de views em pouquíssimo tempo no projeto. As pessoas podiam votar em qual batalha eles acreditavam, em qual comentário eles acreditavam. Enfim, eu acho que a gente, quando você quer fazer um projeto bem-sucedido, quando você quer cruzar o que a gente chama de noise level, e hoje o noise está muito pesado, vocês sabem disso, quão difícil é capturar a atenção do usuário, falar com ele, ganhar o mind share dele, para que você possa cruzar esse noise level e tenha essa relação duradoura com ele, você precisa vestir sua armadura, você precisa sair do pedestal e botar o ouvido na terra. E é isso que a nossa equipe faz lá no Google. Acho que isso também é um outro statement, mas que reflete o que a gente acabou de falar. Uma outra crença da nossa equipe, antes de eu pular para o case, é a innovation. Isso é o DNA da empresa, tanto nos produtos quanto no marketing, e nesses novos projetos especiais, acho que por si só, é uma nova maneira de fazer patrocínio, é uma nova maneira de prover conteúdo para o usuário. E a gente acredita na cocriação, acho que a Aileen falou um pouco disso. Hoje, a inovação não está em um quarto fechado, onde só você cria uma grande ideia e sai no mercado. Isso tem que ser feito a várias mãos, e isso tem que ser feito junto com o usuário. Ele hoje é cocriador. Eu acredito que a minha formuleta de como é que a gente passa pelo noise level nas plataformas do Google, nesses projetos, são três grandes pilares para nos trazer a inovation. Vou pular um pouquinho aqui, que eu sei que o meu tempo está acabando. Crowd. Você precisa ter audiência, você precisa saber onde ela está. A gente tem a maior plataforma de vídeo do Brasil disparado na nossa mão. O YouTube é hoje a maior plataforma de vídeo do Brasil. Então, você precisa saber onde está o seu crowd, decidir onde ele está. E ele vai ter diferentes papéis. Pessoas que vão co-produzir com você, pessoas que vão produzir conteúdo por você, pessoas que vão simplesmente comentar no seu conteúdo, pessoas que vão ser cheerleaders do seu conteúdo, pessoas que vão ser trendsetters do seu conteúdo, pessoas que vão fazer o seu conteúdo viralizar. E você precisa entender e conversar com esses diferentes papéis. A outra é o light. É aquele blink of an eye. É aquele momento que você fala, é até aí que ele pode chegar. É assim que a gente decidiu que a nossa cobertura de carnaval ia ser uma experiência de música. A gente produziu mais de 180 videoclipes em HD produzidos em cima dos trios elétricos de Salvador. Não ia ser uma cobertura jornalística. Isso é entender um pouco o usuário e tomar essa decisão para onde seguir. E acho que talvez a Lauren, que trabalha para mim, está aí na plateia. Acho que a gente repete isso todos os dias. Go where the passion is e o resto vai te seguir. Então, não foi à toa que a gente escolheu esse projeto hoje para mostrar. E isso não é também nenhum achismo. A gente gasta horas no Insights for Search. A gente gasta horas no YouTube vendo quantos vídeos, quantos comentários, quantos tweets, quantas comunidades do Orkut. Qual é a tendência de busca? A gente sabe que a palavra carnaval é mais buscada do que a palavra Copa do Mundo no Brasil. E a gente sabe o que ele estava buscando durante esse período. E por isso a gente fez o conteúdo que a gente fez. A gente sabe que o maior interesse do YouTube é música. E a gente sabe que naquele mês ele estava buscando música de carnaval. Então, não é um... Não é... Eu diria que é uma ciência quase. A gente é muito data-driven. E eu acho que a gente está vivendo um momento... O Nisan falou muito bem disso. Eu acho que o Grupo ABC está expandindo mundialmente. Com o Pereirodel, com o Dojo lá fora. Enfim. A gente sente a mesma coisa no Google. Para vocês terem ideia, eu era a quinta... Sempre o quinto ou quarto lugar no ranking do Google. Em todos os produtos. Chrome, YouTube, Busca, Gmail. O Brasil foi sempre o quarto ou quinto país no ranking. Eu estou brigando pelo segundo lugar. Em alguns produtos, eu já cheguei no segundo lugar. Mas, segundo lugar, de longe do terceiro lugar. Então, a gente não é mais o Emerging Markets. A gente não é mais aquele pessoal criativo. A gente não é mais o país que tem uma indústria de agências estabelecida. A gente é um país que faz projetos aqui que podem ser exportados para o mundo. A gente faz projetos aqui que pegam audiência mundial. Vocês vão ver agora no case, e agora eu prometo que eu vou para o case, do carnaval, onde a gente transmitiu para 260 países. O case está lá, 120. Falaram para eu falar 120. Não é 120, não. São 260 países. O case não está com o número certo. São 260 países. Mais de 3 mil cidades. Foram em 24 línguas. A gente fez voiceover. Sabe aquele negócio do Oscar? A pessoa fala e tem a vozinha. A gente fez isso. Dois canais de áudio. Um português, um inglês. A gente levou o carnaval da Bahia para o mundo. E a gente teve uma audiência incrível. E bate a audiência de projetos mundiais. Então, eu acho que a apresentação é rápida. Era mais para mostrar um pouco, talvez, uma área do Google que sente na posição que vocês sentam. Que é acordar todo dia e pensar em uma marca. E pensar como é que posiciona essa marca. Como é que você ganha o mindshare do cliente. Como é que você chega nos seus QPIs. Como é que você mantém o seu market segment share no mercado. E talvez um pouco, uma equipe que respire. Acho que vocês, eu sou parte da mídia de vocês. Eu sou parte da estratégia de vocês. A gente respira isso. Quer dizer, eu sou a plataforma. Eu acho que talvez a gente quis trazer um pouquinho dessa visão. E agora eu vou mostrar um videocase. Pode soltar. E agora eu vou mostrar um vídeo. É isso aí. O Bel tá arrastando tudo aqui no circuito Barrondina. Um, dois, um, dois, três e... Um domingo de carnaval incrível aqui no Farol da Barra. A gente já teve Daniela Mercury, Carlinhos Brown... Paz para a cidade do Salvador, paz para o Brasil, paz para o mundo. Um, dois, um, dois, três, vai! A gente transmitiu carnaval ao vivo para mais de 120 países. Eu fui no Pelourinho, eu fui no Farol da Barra, eu fui no Tina. Eu curti o carnaval intensamente. E você, curtiu o seu carnaval? Bora, chicleteira de YouTube! Dis-Is-Salvador! E aí, hein, hein? E aí, hein, hein, hein? E aí, hein? E aí, hein? Amores, que coisa linda! Fui ontem, hoje de novo, amanhã, e vete a tudo de bom. Beijo pra galera do YouTube, pra galera do Rio Grande do Sul que não tá aqui, eu tô! Retoma, negona! Retoma, chuteira! Toma, mamãe! Na boca e na boceta! Na boca e na boceta! Vem, siniqueiro, levanta a mão! Gabi, você que tá em Porto, em Portugal, um beijo! Tamo no YouTube, 2018! Que nada, Gabriel, sai daí e vem pra cá! Ou então acesse aí de Portugal no youtube.com barra carnaval, que você não vai perder nada! Coisa linda de voz! Te dei um sal, te dei um mar pra ganhar seu coração! Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar! É nóis em Salvador! Vai pra cima, vai pra cima, vai! Te dei um sal, te dei um mar pra ganhar seu coração! É nóis em Salvador! É nóis em Salvador! É nóis em Salvador! Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar! Vai pra cima, vai pra cima, vai! Quem gostou, levanta a mão e faz barulho aí! Como é que você chama? É, né? É, né? Esse colar é pra mim? Como é, né? Vem mais pra cá, vem, ó! Um canadá, valeu! Tá boa! Meu amor, olha só, hoje o sol Youtube no Carnaval de Salvador Fazendo uma cobertura jamais vista Bem-vindos no Youtube Vamos arrasar no Youtube Youtube, 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 Youtube Youtube, 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 Youtube Everybody no Youtube É isso aí Eu queria agradecer A parceira que produziu tudo isso E que está aqui, a Nova Sem eles isso não seria possível Qualidade HD Quatro estruturas de trio Um projeto que revolucionou o Google No Brasil, Youtube com certeza E vamos fazer ano que vem novamente E eu queria só dar, para acabar A apresentação A Oi, por exemplo, como é que O patrocinador interagiu nesse conteúdo Tivemos a Oi, a L'Oreal E o Santander como patrocinadores do projeto Vou dar um caso, um exemplo da Oi A Oi produziu os bastidores Contratou o Cássio Reis Fazia vídeos virais no Youtube Com mais de 500 mil views Ele perguntou para a Ivete se a banda dela era larga Eles estavam ativando o Velux Virou o principal canal de marcas no Youtube mundial Durante o Carnaval Número 1, a gente tem um ranking Em que ranquei os canais mais vistos de marcas Patrocinados A Oi virou o canal Número 1 mundial E o número que eu sei que é confidencial ainda Não posso colocar no case Mas o Léo me autorizou a falar O número de ligações no call center da Velux Foi assustador Durante essa ação Então é um joint venture Entre a estratégia do próprio Youtube Com as marcas Para que a gente atinhe os nossos resultados Acho que é isso Obrigado Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL